Ó. 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 Ó o bicho, valeu edsuel. Aí mano, eu sou teu fã. Os quatro anos que eu já passei, sempre eu ouvi falar bem de você. As piranhas sempre falam bem, elas piranhas. Elas sempre falam bem. Ó. 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 Ela embala na onda do lança, tá usando bala, pede pra fumar E quando eu vejo que é beijar minha boca, essa mina é louca, ela tá que tá Mas essa mina hoje tá pra esforçar, tá usando tudo, ela quer trepar Fica pra cima dentro da piroca, porque eu sei que é hoje, que não vai trepar Tempo, 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 daria que ela gosta, pode deixar, eu vou mandar Quero ver essas mina dançar, pode encostar, pode ensarrar no pai Cê vai gostar, eu quero ver essa novinha sentar Tempo, daria que ela gosta, pode, pra que eu vou mandar Deixa ela vir ensarrar, pode encostar, pode ensarrar no pai Cê vai gostar, eu quero ver essa novinha sentar Devei ela pra casa que eu tava sozinho, e doitinho pra atrasar E pensei comigo, essa mina é safada, e tão fácil vai me dar E ela já me avisou, que careta ela não consegue E só atrasa quando fuma, e só atrasa quando bebe E só atrasa quando fuma e quando bebe Cê vai me cantuar, ela fica da nada, se fuma uma coisa, tá fada, ela fica E faz de todo na pica 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 Esse é o pique da MC Babioli, hoje ele já tem campos, tem a liberação de cheque Ela embala na onda do lança, tá usando bala, pede pra fumar E quando eu vejo que é beijar minha boca, essa mina é louca, ela tá que tá Mas essa mina hoje tá pra chora, tá usando tudo, ela quer trepar Fica pra cima dentro da piroca, porque eu sei que é hoje, que não vai trepar Tempo, 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 daria que ela gosta, pode deixar o fumo andar Quero ver essas mina dançar, pode encostar, pode ensar no pai Você vai gostar, eu quero ver essa novinha sentar Você é putaria que ela gosta, pode ir pra que eu vou mandar Deixa ela vim ensar, pode encostar, pode ensar no pai Você vai gostar, eu quero ver essa novinha sentar Eu ia pra casa, eu tava sozinho e doidinho pra atrasar E pensei comigo, essa mina é safada, então vai se olvidar E ela já me avisou, que careta ela não consegue E só atrasa quando fuma, e só atrasa quando bebe E só atrasa quando fuma e quando bebe Se vai me cantar, ela fica cantarada Se fumar, ela passa fada, ela fica E faz de todo na pica 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 Ela pica, ela senta na pica Ela sarra na pica, ela traga na pica E faz de todo na pica E faz de todo na pica